Olá, queridos amigos. Hoje iremos refletir sobre ter mais. O teólogo jesuíta Antônio de Mello conta que um empresário perguntou ao mestre Como a espiritualidade pode ajudar um homem mundano como eu? O mestre respondeu, isso pode ajudá-lo a ter mais, ele perguntou. Mas como? Concluiu o mestre, ensinando-o a querer menos. O apóstolo Tiago advertia na sua carta Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Se quer cada vez mais. Se uma pessoa tem um milhão, ela se preocupa com o segundo. Se tem uma casa à beira-mar, procura outra na montanha. E no final, permanece insaciável, quer ainda mais, e não se contenta e se realiza com o que tem. Deveríamos reler o Sermão da Montanha sobre não nos preocupar com o acúmulo, a posse e a falsa segurança. É dessa preocupação que surgem o estresse, a insatisfação, a intolerância. Reagimos furiosamente diante do primeiro obstáculo ou confusão. Testemunhamos discussões homéricas sobre assuntos triviais. Antônio de Mello também contava que um homem no ônibus se viu sentado ao lado de um menino miserável, com apenas um sapato, e perguntou Você perdeu um sapato? O menino respondeu a ele Não, encontrei um. Sejamos mais gratos. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Tchau, tchau.